O tingimento natural é uma arte milenar e acompanha o homem desde os primórdios. Essa técnica vem ganhando espaço no mundo da moda porque ela traz esse conceito de sustentabilidade, de consciência com a cor, com a roupa, com o uso dos materiais e todos os materiais. O tingimento natural pode ser descartado na natureza sem a menor preocupação. Nesse vídeo eu escolhi um tingimento vegetal a partir da erva mate e nós vamos colorir aqui alguns pedaços de fibras, tecidos, fios e você vai ver a diferença do mesmo banho em três tons diferentes. Nós vamos fazer um banho com a erva mate, com a mesma matéria-prima e nós vamos colorir em três tonalidades diferentes usando modificadores de cores. Você vai adorar! Fica comigo nesse vídeo e acompanhe o passo a passo desse processo tão encantador. Música Amém. 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 A técnica do tingimento natural é muito encantadora, não é mesmo? Eu gosto muito e cada dia que eu faço um pouco dessas cores em casa, em vários lugares que eu vou, eu vou descobrindo novas matérias-primas. Eu já viajei outros lugares e participei de simpósios na França, na Balazs e cada povo tem a sua receita, tem o seu material. Lá em Minas, quando eu era pequena, o pessoal falava muito da adequada, que é uma forma de fixar o tecido com a água da cinza, retirada da cinza, que é própria mesmo do fogão a lenha mineiro. Então, cada um trabalha do seu jeito e eu convido você a fazer os seus testes aí na sua casa. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos e vamos ampliar os sentidos do vestir. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.